Omojau 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 Ki kukwe ta ei Eka Leva xa logo Omojau 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 Ki kukwe ta ei Eka Omojau Chama-me 1, 2, 3 Quanto é um do coração Chama-me 1, 2 Quanto é uma década Quanto é Hama-me 1, 2, 3 1, 2 1, 2 E aí, e aí, e aí Aria, 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 say Just like that, say Jesus, aria, aria Aria, 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 aria Não tem amor Não tem amor E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Aí Salim, Ademai. Mai mana, Deus queira queira Que maguete 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 O que é 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 quebra. Quebra. Che位 Vista, quebra, quebra! Quebra Vista! Quebra, quebra." Música Jesus Amor, 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 Amor